Hoje eu vou te ensinar a fazer esses mini bolos de fubá cremoso, é uma delícia gente! Vamos para a receita! Vamos começar adicionando um ovo, duas colheres de margarina, 3 xícaras de leite, a minha medida da xícara é de 200 ml, 2 xícaras de açúcar, 3 colheres de farinha de trigo, 1 xícara de fubá, 50 gramas de queijo ralado, e 1 colher de sopa de fermento em pó. E vamos bater por 3 minutos. Pronto! Agora eu vou colocar nessas formas de cupcake de silicone. Pode colocar na forma normal também. Vou colocar nessas forminhas também. Agora vamos levar em forno pré-aquecido e vou deixar assar. E depois eu falo exatamente o tempo que ficou. O bolo já está pronto. Se estiver douradinho, já está bom. Aqui eu deixei assar por 40 minutos, sendo que 20 minutos na temperatura de 200 graus e depois 20 minutos na temperatura de 180 graus. E nessa troca de temperatura, eu aproveitei e mudei as formas da grade. A que estava em cima, eu coloquei na parte de baixo e vice-versa. E vamos desenformar. Hum, que delícia, gente. Olha só. É tudo de bom. Esses mini bolos de fubá cremoso é excelente para o café da manhã ou o café da tarde. Olha só, gente. Renderam 26 bolinhos. Olha só que delícia. É sensacional. É tudo de bom. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha e comenta aqui nos comentários também. Olha só, gente. Que delícia. Faz aí que vocês vão amar. E até mais. Obrigada e até o próximo vídeo.